É muito frequente hoje em discussões entre os profissionais de saúde a polarização entre aqueles que defendem uma posição de que o diagnóstico não existe, de que o diagnóstico é uma ficção, é uma invenção, é um construto social, e que, portanto, não é legítimo como ferramenta para a prática na saúde, e aqueles que, geralmente, mais do ponto de partida da clínica psiquiátrica e da academia, defendem o ponto de vista oposto, de que é um diagnóstico que tem base na realidade, tem evidência científica, tem consistência, tem uma base de estudos e de pesquisas bastante abrangente, que sustenta a legitimidade e a realidade do diagnóstico, e, portanto, que é uma ferramenta absolutamente legítima para ser utilizada na prática da saúde. A pergunta fica, quem tem razão? Porque existe uma diferença entre o que se discute no nível mais acadêmico sobre as classificações diagnósticas, suas mudanças, seus efeitos, as suas consequências, e o que acontece, de fato, na prática clínica dos diversos profissionais que aplicam e utilizam esse diagnóstico. Não é a mesma coisa. Estão relacionadas, evidentemente, mas não é a mesma coisa. E não é a mesma coisa por quê? Porque quando você discute, pesquisa, estuda a classificação no contexto controlado da pesquisa empírica, você tem condições muito especiais. E condições muito especiais que são tão mais especiais na medida em que os diagnósticos psiquiátricos, em geral, eles não têm critérios independentes para validar o diagnóstico, fora os próprios elementos clínicos listados entre os critérios diagnósticos. A gente não tem marcadores, por exemplo, biológicos, que podem ser utilizados para confirmar ou não confirmar um diagnóstico, por exemplo. Então, o diagnóstico depende, essencialmente, da aplicação muito rigorosa e muito sistemática daqueles critérios consensuados pelas classificações psiquiátricas. Ora, na clínica, a gente não tem esse mundo neutro, controlado, regulado, que a pesquisa requer para produzir resultados replicáveis, confiáveis. Não, é um mundo muito mais sujo, vamos dizer assim. Primeiro, a clientela que chega ao profissional de saúde mental não é aquela clientela selecionada para formar as amostras de pesquisa. É uma clientela complexa, com muitas comorbidades, como se diz, ou com ocorrências, com quadros que não se enquadram perfeitamente naquelas tipologias.